Você conseguiria passar um obe com uma perna gigante? Ou então com um braço gigante? Pois hoje eu vou jogar os obeis que te transformam Será que eu vou conseguir passar? É isso que você vai descobrir nesse vídeo Enfim, vamos lá Gente, eu joguei aqui até uma partezinha É muito estranho Você se escora com seu braço e você consegue pular aqui Tipo, meu Deus É muito estranho É bom, porque você tem um apoio aqui pra pular É muito difícil cair, porque tem um braço gigante Eu acho que aqui eu vou de lado, né gente? Não dá pra usar o shift? Não dá pra usar o shift? Que coisa absurda Segura o shift pra correr Beleza, gente Meu Deus Ah, gente, assim correndo vai fácil Mas o bom é que temos o braço pra ajudar Acho que o interessante do braço aqui É você poder fazer isso, ó Você segurar Ai, socorro, tá? Beleza Gente, eu quero completar o tutorial Ele é um pouco longo, mas eu vou chegar Ah, seu braço longo ignora a colisão do bloco transparente Ah, ignora ou não ignora? Ah, ignora Tá bom, eu acabei de ler, mas eu não entendi direito Tá, beleza Então, tem que vir aqui e aqui Ah, tá, beleza Então, transparente não dá Ok Ai, gente Eu tô achando fácil Mas tem um outro muito doido aqui Que eu se deparei também Um outro óbvio, gente Ah, o bloco vermelho pode matar você Porém, não mata o seu braço longo Ah Ai, gente, entendi Tá, então O meu boneco, se eu encostar no vermelho Se eu encostar no meu braço, não acontece nada Só que eu não consigo passar, né? Socorro Aqui O bloco preto pode matar tudo Ok Agora eu tenho que cuidar do meu braço, gente Além de cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu braço Estar a um quilômetro de distância de mim Socorro Aqui Deu boa Esse moço aqui perdeu o braço Moça, eu te empresto meu braço Gente, tadinho do moço Perdeu o braço Calma, eu vou nesse aqui Ai Ai, eu posso pular nesse? Ah, eu posso Ah, agora que eu vou entender No transparente eu consigo pisar Mas o... Ai Encostei sem querer Mas o meu boneco não consegue Ah, tá Quer dizer, o meu braço Ah, você pode... Hã? Tá, eu não sei se entendi Ai Tá, esse aqui é um bloco que você mexe normal Só que Ele funciona pros dois Não é só pro meu braço Nossa, gente Vai ser difícil? Ai Ai, não Não O braço me assegura, pelo amor de Deus Ai, que da boa Por que que o povo não tem braço? Por que que só eu tô com esse braço gigante? Eu queria entender o que tá acontecendo aqui Que injustiça é essa De ver só eu ter braço Ou eu não consigo ver o braço dos outros Ah, consegui passar aqui, gente Acho que é a metade, vamos dizer, editorial Ou não É, tem bastante coisa Mas como eu quero ver os outros jogos com vocês Vamos lá para o nosso próximo hobby Então, gente O próximo jogo que eu tô aqui é um hobby Que você tem que mudar o seu tamanho Pra você conseguir passar Literalmente isso Aqui tem do lado Alterar seu tamanho Daí, por exemplo, aqui tem que diminuir Pra você conseguir passar Então, eu vou botar aqui em um Será que já vai? Já vai, gente Meu Deus Eu virei um rato Um rato panda Tá, agora suba para o céu Daí tem que mudar, sei lá Eu vou botar um 4 Meu Deus Socorro Virei um gigante Nossa, eu acho que eu vou ter que ser maior ainda, gente Será que um 7 vai? Meu Deus Socorro Meu Deus Calma, não vai Ah, agora foi Misericórdia Aqui Aqui, acho que se eu for do tamanho normal do Roblox Que é o 1 Acho que dá de boa, né? É, gente Esse dá de boa Aqui Aqui, pronto Esse aqui Será que eu vou ter que ficar gigante? Eu acho que eu vou ter que ficar um pouco maior Eu vou botar uns 5, gente Aqui Aê, foi Se bem que eu fico mais lerda, né? Mas eu pulo mais alto também Ai, socorro, gente Ai Ai, meu Deus do céu Gente, não é fácil ser gigante Você vai aqui Um gigante do nada Eu lembrei da música dos backyard Digamos Tá, aqui Eu vou botar Eu acho que um 3 Porque eu acho que não pode ser tão pequeno Quer dizer Se eu for muito pequeno Eu consigo passar por baixo Pera Gente Ai, chopp Meu Deus do céu Tá, calma Eu tenho que me concentrar Que quando ele pegar impulso Ele não vai parar mais, gente Aqui Corre, corre Tá na ajeitando Eu sei que você consegue Ih Ai, muda pro 1 Muda pro 1 Aqui Eu acho que esse eu vou ter que ser um menor que o 1 Mas tipo um 0.9 Quem sabe É, acho que um 0.9 Fica melhor Mas aí fica um pouquinho mais rápido já Do que o outro, né? Do que o 1 Ah, deu boa Deu boa Esse aqui Esse aqui eu acho que dá pra passar normalmente Normalmente, gente Eu acho que é mais fácil E agora? Um labirinto Tá, e se E se Eu subir É mais fácil Se bem que dá pra ver Pera Vou botar um 4 Calma Aqui Como assim? Ah, gente Eu não sei se podia fazer isso Mas eu fiz Estou burlando o sistema Tá Acho que o normalzinho do Roblox vai Aqui 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 Eu com preguiça de fazer a volta Eu faço no parkour difícil, né? Aqui tem uma cadeira Deixa seu like, gente É a cadeira do like Pronto Ai, gente Esse aqui também passa no tamanho normal Acho de boa Tá Esse aqui acho que dá pra aumentar pra um 2 Gente, ó Porque daí eu fico mais lenta Aí eu não tenho perigo de encostar no veneno Tá Gente Ó, tô falando Tô falando É tudo estrategicamente planejado Aqui eu vou botar um 0.8 Pra eu não encostar nos negocinhos Ó Dá super de boa pra passar E aqui Aqui eu vou botar um 0.2 Acho que um 0.2 Ó, se eu for bem nesse cantinho aqui Eita, tem um helper ali Se eu for bem nesse cantinho aqui dá de boa Ai, ó Checkpoint, checkpoint, checkpoint Aqui eu vou botar um 2, gente Só pra eu ficar gigantezinha, assim Bem feliz Gente Eu amei esse hobby Beleza Tô uma privada aqui, gente Que horror Tá Aqui vai ter que ser um Só quero passar aqui pra ver o que vai ter É, eu caí, gente Mas vamos lá pro nosso último hobby, gente Que eu separei aqui Porque ele é muito louco Igual o primeiro Então O último mapa aqui, gente Ele é igual Parecido no mesmo estilo do primeiro, né Só que em vez de braço É a perna Isso mesmo Eu tenho uma perna gigante Eu já fiz um tutorial Então eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que é Tipo, a perna Ela não entra aqui no bloco Então você tem que ir meio que Se arrastando do lado aqui, gente É bem estranho Eu achei mais difícil Que o do braço Porque você não pode encostar, né Tipo, aqui nessa parte dá Mas naquela ali não Então Eu achei um pouco complicado por isso Porque você tem que andar Tipo, bem coladinho aqui no bloco Mas Vamos lá tentar passar algumas fases, gente Ver até onde a gente consegue chegar Esse aqui é o mais difícil Acho que desses outros Desses três que a gente tá jogando Esse aqui é o mais difícil, sim Se bem que aquele do braço Aí tem modos mais difíceis Aqui que eu tava jogando Era só o tutorial, né Eu vi que tem a parte do hard Mas eu não sei tentar, gente Porque eu tava no tutorial ainda Então E o tutorial dele é muito longo Ok Tá bom, então Vai, não, não, não Não, vai, não Não, não Gente, socorro Fiquei presa ali no meio É muito agoniante Porque eu quero subir ali Mas a minha perna não deixa Muito, muito estranho Ai De novo fiquei presa Ai, morri Nossa Socorro E agora? O que é aquilo? Ai, ai, ai Tô presa, tô presa Ai Não Ufa Parabéns Você completou a primeira parte Agora vai para a próxima zona Gente, tem Eu completei a primeira parte Vamos então começar a segunda, gente Essa aqui parece Eu não sei se é impressão minha Ou tem uma vibe mais neve Gente, eu não sei se eu tô ficando louco Ai Eu volto pra trás querendo pular ali Voltar pro bloco Mas não dá Ai, gente, é muito difícil Ai, é Gente, vocês não têm noção É muito difícil Porque o costume nosso É pular em cima Do meio do bloco Não no canto do bloco É verdade Vamos pular em cima das nuvens Gente, literalmente Pra quem não sabe Cloud é nuvem Então a gente tá pulando as nuvens De uma perna só O que que faz aqui? Ah Nossa, gente Que genial Que genial Ah Essa parte aqui Então Era pra isso Gente Meu Deus Essa eu não tava esperando Por essa Eu não tava esperando Nossa, aqui nessas bolotas Fica mais difícil ainda Ou não Ou não Ou não Cancela Até que foi relativamente fácil Meu Deus Eu consegui subir Em cima do bloco Ai, 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 ai Ai Socorro Socorro Passei, gente E o próximo Eu deixo pra vocês descobrirem Porque o link De todos os mapas Vai estar em descrição, gente Mas eu espero que vocês tenham gostado Aqui Comentem qual foi o seu Ob favorito Não se esquece de me seguir Lá no meu Instagram Arroba Até chapando oficial Porque eu posto Várias coisas da minha vida Fotos Então você não pode perder Se você quer acompanhar Um pouco mais do meu dia a dia Use o meu Starcode Panda Quando for comprar Robux ou Premium É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo Fantástico Tchau OK Legenda Adriana Zanotto